Eu apoio a recandidatura do Dr. Mota Amaral, pai da Autonomia Constitucional dos Açores, porque está imune hoje em dia errar nos políticos portugueses a qualquer tipo de suspeita e está um passado histórico incólume a qualquer tipo de acusações. Eu apoio a recandidatura do Dr. Mota Amaral à Assembleia da República.